Helena, vai filmar e eu digo alguma coisa? Eu tô filmando. Olha só, galera boa, o quanto sofrem os personagens dos humoristas na Serraria. E principalmente eu, como seu Mané, caído em uma água dessa, né? Aqui, pessoal, olha, tem aproximadamente 4 metros de fundura. Ainda bem que eu sei nadar, viu, pessoal? Muito obrigado, galera boa, por gostar dos nossos vídeos. E um abraço aqui do seu Mané. Vamos ver, Zé Luiz, não vai cair não, viu? Peraí, 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 só uma mão não dá certo, não. É só de se conjuntar o braço. Agora lá, o filme deus, eu sou. Vai buscar os buracos. Cuidado, viu? Vem, ó. Rapaz, você faz isso. Foi você, essa mané. Você não tem que escorregou, homem. Você não caiu lá, não, Zé Luiz? Caiu lá, não. Um nó desse tamanho. Mas homem escorregou aqui, ó. Ô, seu mané pesado. Ninguém sabe de onde rende tanto peso, cura. Você tá cagando. Coisa aí, coisa aqui. Também desse jeito assim você... Você deu um soco, rapaz. Ô, ele tá fracozinho. Não, vai lá, velho. Seu mané. Eu não sei seguro de verdade. É porque se solta aqui, eu não tô me vendo. Segura. Segura, segura. Vai, Rosinho. Vai, cansado nenhum. Peraí, peraí. Vai, meu pé, meu pé. Peraí, peraí, peraí. Eu vou dar uma volta na mão, senhor. É assim, não dá certo. Vai, vai, vai. Não apreta não. Seu mané. Não ia bom e eu não vou. Vamos descer a escada? Vamos descer a escada. Não. A última vez agora, vamos. Vamos aqui, Zé Luiz. Agora vem. Eu já tô suando já. Eu vou sem corda, se brincar. Vem. Vamos. Vem. Vamos embora, vai. Olha lá. Força. Não sei. Foi. Você não viu agora? Você vai ver o chique. Vai cair daí a alta agora. Peraí, peraí. Não derruba não, porque eu não vou até no joelho. Tem que ir feio, né, seu mané? Saiu. Agora, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma batalha. Fiz um vídeo, consegui sair do cacimbão, com a ajuda de vocês todos, né? Pois, seu mané. E com a ajuda de Deus, primeiramente, o meu vídeo, né? Tá sendo um vídeo em todo o Brasil. Eu agradeço a Deus e a todos vocês que me assistem. Muito obrigado, um abraço a essa galera boa. Felicidade, fica com Deus. Seu Sérgio. Rosinha, você tá muito mole, Rosinha. Você que tá veloz demais. É pro lado, não. É passar, só pra passar. Você bota o pé aqui, bota os dois pés aqui, bota... Aí, passa. Vamos ver, tá? Pega aí. Faz de onde? Eu suei, dois, dois, dois. É bem facinho, vai. Corre. Eu suei, meu Deus. Tudo tem que passar. Cuidado, viu? Mas tudo tem que passar, é, Tomás? Um atrás do outro. Eu sei que foi possível. Passamos tanto? Sim. É mesmo mesmo, agora. Renil, é uns três passando, né? Não, não. É passando todinha. Deram uma rasteira, bem minutinha. Pois não. Os recados que é barracado. Eu fiquei doidinha, pensei que eu ia parar. Não conta não. Rascou aqui, ó. Não esquece. Rebora esse aqui. Vai jabar o fogão? Não. Só esse aqui mesmo. Tem um calderão de leite, papai. Não, vai pular. Vai! Passa, passa. Ai, ai, ai. Passa, sai. Passa, sai. Passa, sai. Passa, sai. Pega a rocinha. Pega. Peraí, peraí. Caiu. Você não tem que me mostrar. Sobe. Aí sai da sua bicha aqui. Você suba. Eu vou ter que tirar ela da sua bicha. É menor. E aí? Você é que tem? Aí não pegou a cara de bostilado em cornava? Eu não sei, não. Eu acho que não. Pegou mais. Pegou mais. Pegou. Pegou mais. Pegou mais. Pegou mais. Pegou mais. Pega a perna. Pega. Já peguei, viu? Pega. Me solta. Não deixa. Agora você vai se soltar a bota. Deixa eu explicar. Vou pegar. Vamos me levar pra onde? Tá bom. Vocês podem calçar. Rapaz, rapaz. Pegou um punho aqui. Caiu os dentes. Olha aí meu chapéu. Talvez não pensa nada pro rebondir. Viu? Não pensa nada pro rebondir. Não, mas foi bom. Onde foi? Vai. Sobe. Sobe. Vai, Arnaldo. Pô, vai de força. Vai, Arnaldo. Vai, Runa. Ajuda ele. Ele rapidinho. Faltou. Vai, Arnaldo. É isso. Vai, Arnaldo. Vai, Arnaldo. Vai, Arnaldo. Vai, Arnaldo. Olha aí. Olha aí. Olha os testes dele. Uma bicha grossa dessa. Se ele não cair, quebrar a parte do corpo. Só tem um. Quebrar uma perna tem outro. Um braço tem outro. Tá filmando aí. Foi que raparam a bichinha. Tá vendo? Essas coisas falando. Não é que eu não fico rapada. Rapada que eu não fico fazer o mal mesmo. É isso? Rapada que eu não fico fazer o mal mesmo. Foi difícil. Pizeram fogo aqui, velho. Vamos pra gente do amigo, né? Vamos chegar, rapaz. Foi bem por baixo aqui, né? Nem por baixo. Nem todo o salto. Isso de rapa mesmo. Deu de ser minha cunda. Estou calado, né? Não esquece o cunda de falar que você tá comigo. Deu de ser minha cunda. É pelo olhar pra trás. Todo o seu, né? Vem. Pode vir. Bora. Bora, bora, senhor mané. Onde vocês querem me levar? Agora você vai pagar, viu, senhor mané? Você vai pagar. Não vai ter raiz dele. Seu zedinho, Pega! Pegou ele. Minha puta! Espera aí! Pronto! É lá em cima! Vai! Vou errar para deixar o teu irmão! E você vir dizendo, agora chegou a sua vez! Ah! Você está levando mais pancada mais quieto? Rota minha cabeça agora! Bota um braço aqui também! Vai um braço na cabeça! Você tem que ver no seu braço! Você tem que ver no seu braço! E agora chegou a sua vez! Você vai pagar! Arnaldo! Quer tirar foto? Eu vou! Vai! Vai! Ó! Pronto! Pô! E aí